Bom dia! Bom dia! Tá frio! Olha, gente, meu look inverno em casa. Não, não fico assim, não, gente. Sabe o que acontece? Porque eu vou começar um vlog pra vocês. Tô falando baixo, né? Porque as crianças tão dormindo. E eu resolvi, já acordei, já tomei um café, já escovei os dentes, já lavei o rosto. E eu resolvi começar um vlog pra vocês do meu dia. E vocês não vivem pedindo pra eu gravar vlogs do meu dia? E eu já tô indo estender roupa no varal, gente, porque eu deixei lavando ontem à noite. Que aqui é assim, entendeu? Praticidade. Enquanto eu lavo a louça, a máquina lava a roupa, no dia seguinte eu vou lá e coloco no varal e dá tudo certo. Então, como tá muito frio aqui em São Paulo, gente, tá muito frio. Eu amo essa blusa. Ela é tão velha, tão velha, tão velha, mas eu uso sempre no inverno, assim. Principalmente pra dormir, porque meu quarto é tão frio. E aí eu coloquei pra pôr a roupa no varal, porque tá muito frio. E vamos aí começar um dia comigo. Então, se você gosta de vlog, de rotina, já vai deixando aquele like do amor aí. Já vai se inscrevendo no canal, acompanhando no Instagram. E é isso, né? Pronto, gente. Já coloquei roupa no varal. O dia não está propício hoje, ó. Tá nublado. Mas só o ventinho já seca, né? Aí já coloquei mais uma máquina pra lavar. E agora eu vou levar, porque acho que alguém acordou. Minha cozinha está uma baguncinha, assim, de... Na verdade, ela não é que ela tá bagunçada. Eu vou começar já a reforminha aqui da cozinha. Já tem uns testes aqui. Aí eu vou começar a tirar, né? Comecei a testar ontem. Mostrei até no Stories. Então, se você não me acompanha, lá eu posto muito do que tá acontecendo aqui, tá? Só acompanhar lá. E aí tá só assim, né? Eu troquei aqui de lugar, porque eu comprei um suporte. Eu vou tirar essa prateleira e vou subir ou o forno ou o micro-ondas. Teve até uma seguidora que falou, olha, só abre o micro-ondas, o forno. Na hora de você tirar um bolo, alguma coisa vai ser difícil. Pode entornar em você. E eu achei o máximo, gente. Essa relação que vocês têm com a gente, assim, de carinho e cuidado, sabe? Às vezes a gente tá tão ali focado no que quer fazer, no que quer. Compartilhar. E às vezes acaba não pensando, né? E se você for parar pra pensar, é verdade, né? Você vai abrir o forno no alto. Olha, eu guardo as fornas ali, tá, gente? Pra desocupar espaço. Segue a dica. E aí você abre o forno no alto. Como que você vai tirar a forma, enfim. E o micro-ondas não. Você abre, pá, pum, pum. Então, enfim. O forno ia ficar mais bonitinho, porque como a cozinha ia ficar mais neutra, preta, ele ia ficar melhor. Mas aí eu acho que eu vou colocar o micro-ondas mesmo. Embora ele seja, tipo, dez vezes mais pesado do que o forno. Enfim. A cozinha está limpinha. Porque, né, gente? Dorme com a cozinha limpa. Acorda com a cozinha limpa. E é muito prático, né? Aqui tem o caduinho da mamãe. Filho amado de sua mãe, né? Ali tem o jornal do Sissi, que mamãe precisa tirar. Porque se mamãe põe fralda, neném rasga a fralda toda. Tem que ser sinal. Aí mamãe põe e tira. Põe e tira. Né, filho? Aí aqui no sofá tem muitas roupas. Ali, ó. Tá vendo? Tudo roupa dobrada. Porque eu tô numa... Eu não tô lavando a roupa todo dia. Então eu tô acumulando. Quando eu vou lavar, sai um monte de roupa. Aqui a roupa vai dobrar. Tá vendo? E aí meu marido dobrou. Deixou ali nas costas do sofá pra eu ir guardando. Aqui na sala tá relativamente organizado. Né? E... Ali tem a bíblia, a câmera. Aqui tem os negocinhos do vídeo. Ali tem o suporte, ó. Que eu comprei pra colocar micro-ondas. Olha que legal. São só dois ferrinhos que vai embaixo, ó. Então ele fica super discreto. Ô, Cuca, eu tô vendo o que você tá fazendo, viu? Já puxou ali, ó. O cordãozinho. Inclusive, se vocês não viram, eu mostrei no último vídeo. Recebi da China. E eu mostrei testando alguns produtos da China. Então assiste lá, porque tá bem legal. E o Caio já acordou. Nem sei onde. Ele já se enfiou, porque ele já saiu do banheiro. Ele é ligeirinho, gente. E... Deixa eu virar a câmera, que eu vou falar com os meus... Tirei a touca. Eu vou... Eu virei a câmera pra falar uma coisa pra vocês. Que no vídeo da faxina do quarto das crianças, teve uma moça que me questionou que eu não mostrava o meu filho, que parecia que eu tinha uma filha só e que o quarto era todo rosa. Gente, eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, sabe? A gente compartilha, tipo... Eu praticamente faço vlogs de vez em quando. Então assim, se vocês veem da minha vida, é apenas um fragmento, né? Então assim, primeiro, o quarto é mais rosa, porque a parede que não tem imóveis é a parede rosa. E a parede verde está coberta com cama e guarda-roupa. Então logo, pela lógica, o quarto vai ser mais rosa. Se essa pessoa não assistiu o vídeo do começo, só assistiu pra julgar, eu disse que eu vou pintar o quarto todo de cinza, pra deixar uma cor bem neutra. Porque eu não pintei ainda, porque o telhado está com problema, nós vamos arrumar o telhado pra mudar o guarda-roupa de lugar. Enfim, não que eu precisasse ficar explicando isso de novo, mas tem gente, cara, que sinceramente parece que tira o dia pra encher o saco, entendeu? Outra coisa, o Caio não aparece, gente, porque o Caio é um adolescente. Inclusive, ele tá ali olhando pra mim, ele já vai aparecer, né? Quer aparecer, né? E ele é adolescente, ele não gosta de flu-flu, ele não quer um quarto cheio de flu-flu, ele não é... A Karina, gente, ela é o meu clone. Ela é... Pra vocês terem noção, a gente pega a foto minha quando era criança, a gente era idêntica. E ela é toda... Ela é toda blogueirinha, sabe? Ela quer criar um canal, ela quer aparecer, ela quer tudo. E o Caio, gente, ele é aquele estilo mais nerd, mais computador, videogame. É o estilo dele. Não, nerd no bom sentido, você entendeu, né? Aí tá doendo minha mão. E aí, as pessoas... Eu vi até, assim, até um Instagram de fofoca falando da Kate Castrecini, que ela tá tendo o mesmo problema. Porque as pessoas tão falando que ela gosta mais da filha e abandonou o filho. Gente, as pessoas têm vida por trás da câmera, entendeu? Então, assim, não julgue aquilo que você acha que é da casa da pessoa. Você não vive 24 horas, você não convive 24 horas pra você saber, entendeu? Então, assim, para de ficar falando coisas que não sabem. Eu acho que ninguém precisa ficar ouvindo isso. Mas tem horas que eu gosto de falar as coisas no vídeo. Porque, assim, tem horas que a gente tem que ouvir cada desaforo, cada coisa, como se... Ai, você é público. Quer dizer... Sou pública e você acha o que você quer da minha vida e fala o que você quer da minha vida na hora que você quer? Não é assim que funciona, gente. Vem cá, Caio. Aparece aqui, já que você quer aparecer. Fala oi. Oi. Fala por que você não aparece nos meus vídeos. Porque eu não quero. Porque você não quer. Eu tô mandando você falar isso? Não. Pensei que eu tava te dominando também pra você falar. Quem que é isso aí? É o Nino, mamãe. A Nino, mamãe. Então é isso, gente. Não é estresse nem nada. É porque tem horas que a gente... Tipo assim... Você tá na pá e você grava um vídeo com toda alegria, sabe? Eu, particularmente, gosto de gravar vídeo passando pra vocês, assim... Ai, sei lá, uma coisa boa, uma coisa agradável. Aí vem gente que, tipo, do nada, parece que acordou e falou assim, ó... Vou escolher alguém. E fala umas asneiras, sabe? E aí, você fala assim... Meu, para. Para com isso. Para de encher o saco da Kate, gente. Para. Para de encher o saco das mães que tem dois, três filhos e vocês ficam... Ai, fulano gosta mais de um porque gosta mais do outro. Vai cuidar da sua vida. E vamos arrumar a casa que a gente ganha muito mais, né? Beijo. Aqui temos... Um ser humaninho. Toda noite agora, mete o louco. E fala que teve um pesadelo e veio dormir na minha cama, né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. E esse cabelo? Você tá no vídeo da mamãe. Dá bom dia pras meninas? Bom dia. Por que você veio pra minha cama? Não sei. Não sabe? Nem eu, né? Eu só sinto o volto assim. Mãe, posso deitar aí? Porque eu tive um sonho. Os filhos de vocês só sinto a noite. Porque ela não vem sozinha, não. Ela vem com o amigo dela. Aí tem que dividir eu, o marido, ela e o amigo dela. Né? Uhum. Tudo bem? Tudo. Vamos levantar? Não. Lavar a cara? Não. Dá um jeito do pinxain? Não. E? Acordar pra viver, vamos? Então, manda beijo pras meninas. Beijo. Bom, gente. Eu vou dar um jeito agora aqui na Kutz. Já coloquei uma outra blusinha. Coloquei uma calça jeans. E vou ter que dar uma saídinha rapidinha com a Lia. Gente, você sai... Toda vez que eu tô fazendo o vídeo, é a hora que eu tô saindo com a Lia, né? E a gente vai num lugar que vende vinil, que eu preciso comprar um... Enfim, deu errado o projeto da cozinha lá, o que eu queria fazer, pra compartilhar com vocês, as mudanças. Então, eu vou ter que comprar um vinil branco, porque tá parecendo o rejunte, sabe? Eu quis fazer uma coisa mais prática, pra todo mundo conseguir fazer. Então, assim, ir lá nos sites e comprar os papéis prontos é prático? É, mas às vezes você não tem dinheiro pra isso, né? Então, eu quis fazer uma outra ideia aí, pra vocês poderem repaginar a cozinha de vocês, ou o banheiro, enfim. Ou a casa, o que você quiser. Então, eu vou dar um jeitinho aqui na Kutz. E... Eu não gosto de me maquiar muito na semana, não, gente. De verdade. Eu gosto mais de me maquiar pro fim de semana, quando eu vou pra igreja, quando eu vou sair. Porque eu acho que não tem necessidade, entendeu? É só isso aqui que vocês estão vendo. Mas eu vou ali, né, gente? Tirar a cara de sono, a cara de ontem. E é isso. Deixa eu ajeitar essa cara. Bom, gente, vocês já viram, acho que no Stories, eu já mostrei a minha maquiagem dia a dia. Acho que eu exagerei no primer. Eu passo um primerzinho só pra dar uma... Sei lá, uma uniformizada na pele, sabe? Já lavei, já hidratei de banhar. E eu não tenho muita frescura, não. Confesso que eu deveria ter mais. Mas a gente vai aprendendo, né, gente? Porque é isso. Passar um corretivozinho. Pra tirar as orelhas. Vocês estão quase vendo um tutorial de maquiagem. Gente, essa é a minha maquiagem básica. Eu gosto muito dessas paletas de corretivo. Porque ela é prática. Então não precisa de muita frescura, tá vendo? Tá com sono, filha? Uhum. Também, né? Tá assistindo novela? Tá assistindo... Como que é o nome da novela? As Aventuras de Poliana. Aí sobra pra quem? Pra mim. Ficar assistindo novela com ela. Pronto. Tirei as olheiras. Agora, o que que eu faço? Vou passar só um BB Queenzinho. Segredo da organização. Use e guarda. Tem uma baguncinha aqui, mas não é minha, né, Karina? De quem que é essa bagunça em cima da minha penteadeira? Ah, não sabe? De quem que é esse espelho rosa aqui? Meu. Meu? É. Aham. Você tem um... Mas o meu não tá aqui. Cadê o seu? É... Pra minha penteadeira. Uhum. Então eu só passo um BB Queen. Você perdeu aí, gato? Gente, essa não é a make que eu uso pra sair, tá? Assim... Quando eu faço o look do culto... Vocês estão acompanhando que eu tô fazendo uns looks lá no... No Instagram. Inclusive, gente, eu recebi ontem... É... A coleção... Uma parte da coleção Inverno. Da Débora Gomes. E eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer vários looks. Porque, que nem eu falei pra vocês, né? Na postagem de domingo. É... Não trata-se só do look do culto. Trata-se da autoestima, né? Às vezes você... Tá passando alguma situação e tal. E não é só você se arrumar e fazer uma foto de look do dia. É você... Tentar, mesmo em meio à confusão que possa estar na sua vida. Você tentar... Se sentir bem, né? Se ajeitar. Enfim. Então a finalidade do look do culto... Não é só um look em si. É... Mostrar que a gente, independente de qualquer situação... Independente do corpo que você esteja, né? Da... Da ditadura da beleza da magreza. É... Você se sentir bem. Como você tá. Enfim. É isso. Não vou passar soma, mas eu vou fazer só um... Um esfumadinho aqui, assim, ó. Porque aí excela até mais o corretivo também. Não fica aquela coisa... Depois escorrida. Tá linda! Aí de blush eu vou dar só uma... Sabe aquela... Aquela saúde... Um pouquinho aqui... Um pouquinho aqui... Um pouquinho aqui pra ficar... Vermelhinho. Agora uma coisa que eu não abro mão, gente... É... É... Dar um... Uma corrigida aí na sobrancelha. Porque a pessoa aqui está... Com falha de... Da micropigmentação, né? Eu preciso refazer... A minha micropigmentação. Então eu preciso arrumar a sobrancelha. Porque como dizem... Ela é torta e ela é mesmo. Então... Eu só dou uma ajeitadinha. Onde está faltando. Porque olha como já dá um... Um tchan, né? Ó! Parece até que eu reviso. Olha a diferença dessa pra essa. Vocês estão conseguindo ver, gente? Eu coloquei vocês ali do ladinho. Ó! Tá vendo? Eu só dou um... Um tchanzinho na sobrancelha. Só pra não ficar... Feinho. Você tá com o nariz coçando? E o toque final... E o toque final... Uma máscara de cílios. Porque a pessoa... É careca de cílios. Vou fazer... Fio a fio. Recebi uma proposta legal. Vou compartilhar com vocês. Vai ter cupom de desconto. Vai ter tudo, gente. Quando a gente vai trabalhando assim... Devagar e sempre... As coisas vão acontecendo, né? Eu, graças a Deus... Eu posso dizer que... Devagar e sempre... Com Jesus na minha vida... Eu tô... Conseguindo alcançar... Lugares altos... Enfim... Tem hora que eu recebo uns e-mails assim... De empresas que eu falo... Hã? Como assim? Onde você me achou? Quem sou eu? Pra você me... Me achar... Mas... Quando Deus quer, né? Ele faz o que ele quer. Então agora eu vou jantar o cabelo... Colocar um brinco... E daqui a pouco eu volto falar com você. Enquanto a Lia não chega... Vou dar um jeito nessa cama... Que parece mais um ninho de mafagafagos... Com 28 mafagafinhos... E roupas... E ursinhos... Então... Vamos lá. Tem gente cantando ali no quarto do lado, gente. Aqui vem, ó... Faz um teste. Ô... Cai, Karina... Já arrumaram as camas? Vou arrumar. Ah, vou arrumar, né? Aham. Então... Vamos que vamos que eu vou arrumar a minha também. Vamos lá. Bring it on, bring it on... Prove me wrong... Go put up a fight... The way I do, the way I do will knock you down... Já liguei a cama aqui Tá um sol lindo lá fora, olha gente Ai, cansei Tá entrando aqui em cima da cama O princípio de começar um dia mais tranquilo Pra mim, gente, é sempre deixar a cama arrumada Eu não tinha esse hábito Mas é ótimo Quando você pega o hábito Porque a cama arrumada É o princípio do dia Então você entra no seu quarto e vê tudo organizado Faz toda a diferença, gente, de verdade Porque o seu dia começa E você não fica com aquela preguicinha Principalmente agora no frio, vocês viram quantos cobertores? Então aí dá aquela vontadezinha De voltar pra cama, então agora Tá ajeitadinha Não dá vontade de deitar Então agora esperar a Lia chegar E partiu Porque as crianças vão ficar fazendo lição Enquanto eu vou lá E o Caio vai ajudar a Karina E é rapidinho Vou e volto E antes que vocês falem Que eles vão ficar sozinhos Pra quem não sabe, minha mãe mora no andar de baixo Então qualquer emergência Ela sobe aqui e resolve tudo E eu tenho que ir rapidinho Porque eu tenho que voltar a tempo deles Pra almoçar e ir pra escola Então Bom, gente A Lia já chegou E já estamos indo Ela não quer aparecer E eu vou respeitar A vontade dela Ela tá bonitinha hoje Ela não quer aparecer Ai, ela me bateu Olha, eu vou ser gostando É só um tiquinho Grava de novo Não Só um tiquinho Se tá bonitinha E ela tá correndo Olha o radar ali, ó Corre mesmo Não? Não Então tá bom E é isso, tá? Se der pra eu mostrar lá Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Do processo Como vai ser, tá bom? Cheguei aqui Na realidade O projeto da cozinha É ser outro Mas quando eu cheguei aqui E vi Outras opções Eu mudei de ideia E aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês O lugar Esse nome aqui, ó Aplique Alcoadesivos E aí eu tenho várias opções Depois eu vou deixar o endereço Pra vocês aí Enfim E aí eu escolhi, gente Olha Mármore Carrara Porque você sabe, né A gente pobre Não tem dinheiro pra comprar Tem mármore E a gente compra o vinil E aí eu vou mostrar tudo Pra vocês no vídeo Certinho Mas aqui, ó Tem várias opções Várias, várias, várias Várias, várias E aí na hora de colocar lá Na cozinha Eu vou mostrar pra vocês No detalhe Que bonito esse também Eu achei que aquele outro Tá mais legal E é legal Porque aí você pode mudar Na hora que você não quiser mais Eu gostei disso aqui Pra colocar no banheiro Quero fazer umas mudanças Lá no banheiro de novo Mas eu compartilho com vocês Então Deixa eu apagar Depois a gente vai Com a gente Bom, gente Cheguei Tô aqui correndo Tô aqui correndo já Colocar aqui um franguinho Na No fryer Já vou fazer um arrozinho Tenho feijão Correndo pra fazer o almoço Das crianças É 11 e pouco Que nem eu mostrei pra vocês Eu comprei Mudei totalmente os planos Do que eu faria na cozinha Mas aí no vídeo Que eu vou repaginar Que provavelmente vai ser Na outra semana Aí eu falo pra vocês Por que da mudança Enfim E é isso Deixa eu correr Pra fazer o almoço Pra eles Porque essa hora É a hora mais Importante do meu dia A hora que eu consigo Tipo A hora que eu preciso Dar almoço pra eles Ajeitar Ver cabelo Ver tudo Até se passou desodorante Né E Enfim E aí liberar Eles pra ir pra escola Aí eu fico mais tranquila Né Pra poder fazer as outras coisas Então Fazer o almoço Bom, gente Já almocei Agora eu vou Lavar uma loucinha Que tá aqui do almoço Já Porque aí eu já deixo tudo Né No esquema Só não Dobrei ainda a roupa Né Que eu mostrei pra vocês Mas isso eu posso fazer Até de noite Antes de deitar E eu vou Lavar essa louça E depois eu vou Pro computador Porque aí eu preciso Dar uma atenção Pras minhas clientes E dar um gás Lá no meu trabalho Preciso editar um vídeo Pra igreja Porque eu cuido Dessa parte também Então assim Pensa nos dias corridos Gente Mas olha Eu fico analisando Sabe Vocês devem conhecer Aquela blogueira Nara Que faleceu Então assim Eu fico imaginando Sabe O quanto ela não queria Estar hoje No meu lugar Assim né Lógico Pensando Se ela estivesse aqui Entre a gente Então a gente reclama Tanto né Da correria Do cansaço Enfim A gente tem que dar É graças a Deus Porque a gente tá viva A gente tem saúde Tem disposição Problemas A gente tem De montão Sabe Gente pra encher o saco A gente tem de montão Mas a gente Não pode perder Sabe Sem aquela gratidão Aquela coisa De falar assim Não Deus Obrigada Tá corrido Eu tô lutando Mas eu tô aqui Eu tenho saúde Eu vou conquistar Então é isso Eu gosto sempre De falar essas coisas Pra vocês gente Porque acho que O principal da vida A gente acaba perdendo Que é aquela coisa De agradecer a Deus E eu vim assim Bem refletiva Agora tarde Não sei o que eu tava pensando Acho que Mandei as crianças Pra escola E dá aquela dorzinha No coração Falar Ai meu Deus Guarda os meus filhos Onde quer que eles estejam Enfim E a gente começa a pensar O quanto a gente é É nada Diante dessa vida O quanto a gente precisa Tá sempre ali Em constante oração Com a vida consagrada a Deus Porque senão A peteca cai Né? Então Bora lavar a louça Que ainda tem muito trabalho Pela frente Vamos lá Let's go Já lavei aqui a louça Vou deixar escorrendo Vocês sabem que eu não seco louça Já reguei aqui minha plantinha E agora Partiu trabalhar Na minha segunda profissão Depois de mãe Dona de casa Blogueira Youtuber E afins Né? Vamos lá? Vou começar a trabalhar aqui E pra quem é novo Tá chegando aí no canal Aproveita e já se inscreve Fica aqui comigo E não sabe do que eu trabalho Gente Eu tenho uma loja De fofurices Chama Cadecora Loja No Instagram Ou no Facebook Cadecora Loja Tá? A diferença do Instagram Pro Facebook É que tem um pontinho Aqui No Instagram Então É tudo isso Gente Aí agora eu sento aqui Vou ver se tem algum recadinho Vou responder o WhatsApp Vou ver se tem e-mail E vou editar o vídeo também Lá que eu falei pra vocês E agora É 13h42 Então vamos ver Até que horas eu vou ficar aqui na batalha Então Bora trabalhar Bom gente Terminei aqui de salvar o vídeo Deu bastante Vai demorar pra caramba Pra renderizar E é isso Meu pastor maravilhoso Que eu amo E agora eu vou Tirar aquela roupa do varal Que eu coloquei de manhã E vou Pendurar outra Que já terminou E já vou pôr outra máquina De roupa pra bater Gente Porque Eu tenho que voltar Depois ainda pra trabalhar aqui Então vamos que vamos Porque ainda é 15h14min E o cliente não chega cedo Do trabalho Então quando ele chega Eu gosto de já estar Tudo adiantado Bom gente Já coloquei roupa no varal Já tirei roupa do varal E o que me resta Uma montanha De roupa pra dobrar Gente Não tá essa montanha toda não Tem coisa embaixo Mas eu vou dobrar né Porque eu não passo roupa Gente Eu só passo roupa Na hora de sair E essa foi uma Uma forma Que eu achei assim Mais interessante Porque Eu não perco tempo Passando roupa Porque quando pega Pra passar roupa É o dia inteiro E eu não acho interessante Então Tá vendo ó Muita roupa de De ficar em casa Roupa que não passa Tá vendo Então não tem necessidade De ficar perdendo tempo E energia Passando roupas Então agora Eu vou dobrar essas roupas Bom gente Venci a roupa E olha que engraçado Gente Aquela montanha De roupa Deu isso aqui ó Salvo duas camisas Do Clayton Que eu já coloquei No cabide E três vestidos meus Que eu já guardei No cabide Ali O resto Olha isso Não tinha nada né Às vezes A nossa vida é assim né A gente olha Pra um problema E vê aquela montanha Acha que não vai conseguir Resolver No fim das contas É isso aqui ó Depois que a gente Organiza tudo Fica assim Então agora Eu vou guardar E depois eu volto Falar com vocês Bom gente Tarefa de roupas Vencida Agora eu tô fazendo aqui Uma vitamina Deixa eu só ver O leite aqui Pronto Uma vitamina de morango E na realidade Eu tô querendo Testar gente O meu presente De dia das mães Olha que coisa linda Esse é meu liquidificador novo Da Roster E eu vou testar Com a minha vitamina De morango Então Vamos lá Olha como ficou linda Gente Parece que não dá Noli Esse liquidificador Gente Ele é tão lindo Né Ó Uh Agora eu vou tomar Um cafezinho Depois eu volto Pra falar com vocês Provavelmente Pra me despedir Porque amanhã Eu vou gravar O vídeo Das mudanças Então eu quero Já deixar o que eu puder Adiantado hoje Pra fazer isso amanhã Mas acabou que a gente Se fala de novo Tá? Bom gente Já terminei Já guardei toda a roupa Já tomei Minha vitamina de morango Enfim O marido já chegou Eu vou só compartilhar Uma coisa com vocês Aqui que chegou Que eu falei pra vocês Que eu ia compartilhar Mas depois eu vou fazer Um vídeo completinho Mostrando tudo Mas Sabem que eu não resisto Né? Chegou algumas peças Aqui da Débora Gomes Quem acompanha aqui no canal Já viu Tem um vídeo Falando sobre a Débora Gomes Só que agora Ela reformulou A coleção dela É uma loja Que vende Todo tipo de roupa Só que o foco Deles é meio que plus size Então eles trabalham Com modinha Só que em tamanhos Maiores também Então tem pra magrinhas E vai até Pras gordinhas Os modelos de modinho Isso que é muito legal Porque as vezes A gente que tá Um pouquinho fora do peso Acaba não encontrando No nosso tamanho Aquela roupa Que tá na moda Né? Então é super triste Então ela Fez uma parceria Com o nosso trabalho E aí ela Apresentou algumas peças Que eu vou fazer Alguns looks Lá no Instagram Então se você não acompanha Vai lá no Instagram Acompanhar Porque eu sempre tô postando Lá look do dia Look do culto Pra inspirar vocês E também gente Eu quero fazer um vídeo Mostrando todos esses looks Assim Na íntegra mesmo Opções pra vocês usarem Enfim Aqui não é só um vídeo De dona de casa Aqui é um vídeo De mulher Como eu Como você Mulheres reais Mulheres que Se cuidam Que cuidam da casa Enfim Então eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos por cima Que chegou aqui E aí depois Vocês esperam Né? O vídeo aí Mostrando no detalhe Bom gente Veio essa saia midi De lãzinha Olha que coisa linda Ela é bem comprida Bem abaixo do joelho Do estilo que eu gosto A cinturadinha Eu vou mostrar assim Mais ou menos pra vocês Mas depois eu vou fazer Tudo bonitinho Os looks Tudo certinho Tá? Aí veio também Essa blusa preta básica Que é tipo caneladinha Tá vendo? Que dá pra usar Com essa saia Olha que show Aí veio esse vestido Ai a luz não tá ajudando Esse vestido aqui Ele tem tipo Uma telinha aqui Assim ó Ele é mais clássico Tá vendo? Ele é bem compridinho Também Comprimento midi Aí veio outro vestido Gente a iluminação Está horrível Agora sim Veio esse aqui ó Que ele é tipo Gola canoazinha Assim Aí tudo vem Etiquetinha dela ó É só acompanhar Lá no Instagram Tá? Ela vende atacado E varejo E manda pro Brasil inteiro Esse aqui é um vestido No corpo vai ficar melhor né? Esse aqui gente Eu amei ó É tipo a estampa assim Como se fosse de lãzinha Tá vendo? Só que é malha Uma malha mais grossa Sabe? Que não marca Aí ele é rodadinho Assim ó Com as preguinhas Achei o máximo Gente Uma capa comprida Né? Agora pro inverno Perfeito E ela mandou também Três blazers Com esse corte mais reto Assim que né? Ajuda a afinar a silhueta Então ela mandou esse bordô Bordô Marsala Enfim Você que escolhe Você que escolhe Esse tom de areia Nudezinho E um preto básico Que vai com tudo né gente? E aí depois fica ligadinho Lá no Instagram Que depois eu vou postar look Tudinho disso aqui pra você Ai gente É isso Já são Seis e pouco da tarde Então hoje eu Ajeitei algumas coisas Dobrei roupa Lavei roupa Lavei três máquinas de roupa Gente Saí com a Lia Voltei Cuidei das crianças Dei uma olhada Nas coisas da loja Editei o vídeo da igreja E assim Enfim Tô aqui agora Tô cansada? Tô Mas tem um monte de coisa Ainda pra fazer Mas eu já vou encerrar Esse vlog Porque senão ele vai ficar enorme Ele já deve estar enorme Porque Eu conversei muito com vocês hoje Então acaba não dando Pra acelerar tanto o vídeo Mas eu gosto assim De vlog conversando Porque aí a gente vai trocando Uma ideia Vai se conhecendo melhor Tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa aquele like do amor Que eu vou ficar super feliz E muito grata, gente Se inscreve aí no canal E olha Ativa as notificações Porque o YouTube Não tá entregando os vídeos Então com a sua Com o seu like Você ativando as notificações Você fica por dentro De todos os vídeos Que rolam aqui no canal Acompanha lá no Instagram E dá Se você já me acompanha No Instagram Dá uma verificadinha lá Entra lá KDecora Porque o Instagram Infelizmente Tá desinscrevendo também As pessoas Que nem aqui no YouTube Então é um absurdo, né gente? A gente tem que ficar Toda hora Lembrando isso pra vocês É o O Mas tudo bem, né? Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau Girl, you should wear a name tag Cause all I wanna do Is to know your name Girl, you should wear a name tag That's the only way That I get your name Girl, you should wear a name tag Girl, you should wear a dona Girl, you should wear a name tag E me